No vídeo de hoje eu irei analisar mais três currículos Arthur Alves, do Felipe Souza e do Fábio Augusto Soares Você que acompanha esse quadro, esse quadro que é um dos mais pedidos aqui no nosso canal Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante Tanto os que enviaram seus currículos para análise, quanto vocês Estarão aqui aprendendo com os acertos e com os erros desses currículos, beleza? Lucas, roda a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do país Meu nome é Alberico Neto, eu sou diretor do Papo Cursos Online E eu estou aqui para trazer para você mais uma análise de currículo Que eu tenho certeza que vai ajudar demais você Mas antes que eu entre na análise dos currículos aqui que eu citei para vocês Eu quero falar para você desse conteúdo que é oferecimento do nosso site de cursos online Está aqui na descrição do vídeo, papcursosonline.com.br Esse site de cursos online gratuitos para que você possa estar se qualificando E se preparando para o mercado de trabalho Você não precisa de muito, apenas fazer o seu cadastro E você já vai ter acesso à nossa página Onde contém todos os nossos cursos Você vai escolher quantos e quais cursos você quer fazer Também você terá direito e terá acesso à apostila de forma gratuita Para que você possa acompanhar as aulas com conteúdo ali Para você fazer anotações e etc No final do curso tem um vídeo explicando como você faz para você fazer uma prova Se você tirar de 7 acima, você já pode solicitar o seu certificado Certificado esse que custa uma taxa de R$29,90 Não é obrigatório, mas é importante que você tenha um certificado Para poder comprovar que você fez aquele curso E aí? Mas para você que está aqui pela primeira vez Ou você que já nos acompanha há muito tempo Interesse um presente também, então eu vou dar presente para todos vocês Cupom de desconto, primeira vez Ao invés de você pagar R$29,90 Você vai pagar apenas R$14,95 Maravilha, né? Então não perde tempo, já clica aqui PapoCursosOnline.com.br Começa a se qualificar agora, beleza? Então vamos comigo aqui para a tela do meu computador E vamos junto na análise desses currículos aqui Que eu citei para vocês, beleza? E o primeiro é o Fábio Augusto Soares Ele que é da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte Putiguar Cidade acolhedora de praia, coisas boas E está aqui, ó Os dados pessoais dele, beleza? Objetivo Atuar nas áreas de administração e atendimento ao cliente Ele já foi muito claro Ele já colocou quais áreas que ele quer atuar Então isso aqui para a empresa é muito importante Pois ele tem conhecimento Ou habilidades Ou conhecimento e habilidades Nessas áreas aqui, fechou? Formação acadêmica, ensino médio completo E a escola Beleza E o ano que ele finalizou Se ele colocou só ensino médio completo É porque, obviamente, ele não tem nenhuma graduação Nenhum tecnólogo ou nenhuma graduação De quatro anos, né? Aquela formação acadêmica Formação, né? De algum curso Alguma formação Beleza? Após a formação acadêmica Já deveria ser assim como está aqui, ó Formação complementar Que o mais correto seria escrever cursos Tem aqui, ó Curso de hotelaria Papo cursos Recepcionista Oratória Perceba Perceba que esses cursos que ele tem aqui Apenas o de hotelaria e de recepcionista Se encaixa nas áreas de atendimento ao cliente Que é o objetivo dele Na área de administração Os três cursos, né? Oratória também Não se encaixa nada com a área de administração Ok? Então é importante que ele se qualifique Não só para a área de administração Mas também para a área de atendimento ao cliente A gente fala que um currículo com 0 a 5 cursos É um currículo muito fraco, tá? De 5 a 10 cursos é um currículo fraco Deixou de ser muito fraco Mas ainda continua sendo fraco De 10 a 15 já é um currículo bom Tá? Muito bom E de 15 acima já é um currículo excelente Que dificilmente fica fora, né? De algum processo seletivo Então, meu amigo Fábio Precisa se qualificar o quanto antes Histórico profissional Em busca do primeiro emprego Perfeito E as informações adicionais Possui o CNH disponibilidade Para trabalhar pela manhã e a tarde Ou seja, tempo integral Fábio, olha só Não só o Fábio quanto o G+, tá? Teu currículo, cara Ele está em uma sequência muito bacana Beleza? Ele segue o padrão que nós sugerimos Porém, você precisa se qualificar mais Se você colocar mais 12, 13, 15 cursos Aqui no teu currículo Vai ficar um currículo excelente Impecável mesmo E eu acredito muito forte Que dificilmente você ficará fora do mercado de trabalho Após você começar a espalhar os currículos Quando tiver com essas atorações que eu falei Fechou? Agora vamos para o próximo currículo Que é o do Felipe Souza Santos É um currículo que particularmente Eu não curto muito Eu não gosto muito Porque ele não segue um padrão, tá? Esses dados pessoais dele aqui Era para ficar em abaixo do nome Usa de uma fonte diferente, etc Então foge o meio que do padrão No mais, vamos ver aqui Ele que é da cidade de Petrolina No estado do Pernambuco Objetivo Operador de caixa Simples, claro e objetivo Maravilha Perfeito Assim já passa segurança e confiança Para o entrevistador E ele sabe muito bem Qual a área que esse entrevistado Esse recrutado Ele quer atuar dentro da empresa Formação Ensino médio completo O colégio, etc Maravilha Esse perfil aqui Não precisa Porque isso aqui Essas habilidades Essas características São coisas que você precisa Demonstrar isso no seu dia a dia Que todo mundo tem Qualquer pessoa tem Conhecimento em operação de caixa Informática Utilização de equipamento de caixa Abertura de caixa Isso aqui Isso aqui É algo que se você quer atuar na área Obviamente você deve ter conhecimento na área E o que é que você Ao invés de colocar isso aqui Tá, Felipe? Você pode fazer Colocar aqui Operador de caixa Onde disponho, tá, de conhecimento E qualificações na área No objetivo Maravilha Após a formação O que deveria estar Aqui, ó Cursos profissionalizantes, tá Ou cursos Somente cursos E ele só tem o curso de operador de caixa Tanto é que ele Dispõe de conhecimento na área E ele quer atuar como operador de caixa Deveria seguir o padrão, tá, Felipe? Colocar o curso após a formação Após a formação Experiência profissional Trabalho por contrato de safra Por quatro meses Na fazenda Agrobras Nas atividades de seleção de manga Importação e tal, tal Beleza Tá atuando, né? Safrista Pessoal que trabalha em usina, etc E por fim Não menos importante Aqui deveria No lugar dos cursos profissionalizantes Deveria estar Informações complementares Onde ele poderia colocar Se tem Carteira Nacional de Habilitação CNH Se ele tem Disponibilidade para trabalhar Em tempo integral O dia inteiro Seria isso aqui No mais, Felipe, ó O que é que você precisa fazer? Cursos, tá? Eu vou indicar aqui para vocês Para você Atendimento ao cliente Você já tem o de operador de caixa Então você faz O de vendas Marketing Marketing pessoal Oratória Inteligência emocional Faz o de informática Porque como operador de caixa Você vai manusear Sistemas operacionais Você precisa conhecer O pacote office, etc Então Com esses cursos Que eu tenho aqui para você Vai enriquecer ainda mais O seu currículo Vai deixar um currículo mais chamativo E você precisa Seguir aqui Um padrão Beleza? Tira esse perfil aqui Não precisa Experiência profissional Tá ok Ensino médio Tá ok Tá? E é um trabalho É esse Perfeito E os teus dados pessoais Seguem um padrão só Ok? Tá aqui na descrição do vídeo O vídeo onde nós ensinamos Como você fazer o seu currículo Aproveitar o link Para você baixar O nosso modelo de currículo E seguir um padrão Certamente vai deixar Muito mais chamativo Para você poder participar De um processo seletivo Beleza? Por fim, não menos importante Vamos analisar o currículo Do Fábio Augusto Soares Solteiro 25 anos Da cidade de Natal No Rio Grande do Norte É isso aqui Eu já analisei É o do Arthur Arthur Alves Tá? O desejo dele é atuar Na área contábil Perfil Isso aqui, cara Não precisa Ok? Não precisa Ele é da cidade De João Pessoa Aqui na Paraíba Habilidades e competências Isso aqui também Não precisa Esse currículo Esse currículo aqui Do Arthur É um currículo também Que nós não Costumamos Indicar você fazer Com duas colunas Faz um currículo só Padrão Ok? Isso aqui também Não precisa Porque são características E coisas que você deve Externar isso No momento de entrevista E quando você estiver Trabalhando Cursos profissionalizantes Informática Auxiliar administrativo Pouquíssimos cursos Dois cursos Muito fracos Formação acadêmica Aluno do quinto período Do curso de ciências contábeis Ou seja Ele quer Objetivo de atuar Na área contábil Porque ele já é da área Tem conhecimento Tem experiência Se a formação acadêmica Ele já está em uma formação acadêmica Ele não precisa colocar Que terminou Que teve Terminou o ensino médio Tá? Obviamente Para poder entrar Numa faculdade Numa universidade Precisa ter concluído Ensino médio Experiências complementares Excelência no meu Acadêmico Com auxílio da tecnologia De informação Maestria Etc E tal Isso aqui também Não se coloca E a experiência profissional Que ele teve Foi fiscal de covid Em junho A março de 2021 De 20 a 21 Onde ele trabalhou O setor de saúde Para garantir O alcance E tal A experiência profissional dele Foi como fiscal Na área de covid Então Arthur Deixa eu dizer pra você Baixa aqui O modelo de currículo Segue um padrão Tá? O objetivo Ele deve estar aqui E você precisa Seguir um padrão Abaixo do seu nome Você coloca Os seus dados pessoais Objetivo Você coloca A sua formação Acadêmica Você coloca Os cursos Que você tiver Abaixo dos cursos Você vai colocar A sua experiência profissional Por fim Não é o menos importante Você vai colocar As informações complementares Caso tenha disponibilidade Para trabalhar o dia inteiro Tenha carteira nacional De habilitação Para viajar As informações Que de fato Sejam necessárias Beleza? Então Essa foi mais uma análise Aí eu espero que você tenha gostado Eu quero que você deixe aqui Seu comentário Deixa aqui Para poder Te entender melhor E achar E ver o que você achou Quero interagir com você Quero te responder Tá? Deixa teu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Para que você possa receber Em primeira mão Sempre que postarmos Um vídeo novo Beleza? Um forte abraço Até a próxima análise Currículo